A confiança de muitos anos foi o suficiente para o contador desviar 800 mil reais da empresa que funciona neste shopping em Rio Verde. Tudo só foi descoberto porque os empresários decidiram contratar uma auditoria para saber se o negócio estava saindo como planejado. E descobriram que as finanças iam de mal a pior. Foi aí que o Ivan da Silva, comovido com toda a situação, decidiu ajudar. O contador fez o empréstimo no valor de 100 mil reais aos donos da empresa, dinheiro que estava sendo pago pelos empresários em parcelas mensais, até descobrirem que haviam sido passados para trás. Vítimas de um funcionário que prestava um serviço de confiança, os empresários decidiram não efetuar mais o pagamento do empréstimo. E foi aí que começaram as ameaças. Vou te falar, eu não sou muito de jogar a conversa afiado não. Já sei toda a vida de vocês, já sei que se eu quiser catar um por um eu cato. A gente é muitas pessoas, tá? Então não fica com lorota aí não. Você ama e seu marido, com conversinha, tentando agir de outra forma não, tá? Porque se eu quiser catar vocês, nós cato. Fala que nós sabemos, né, que é o consultório do pai dela também, que nós vamos lá conversar com o pai dela. Seguinte, então... Se ela não resolver, o pai dela resolve. Então é o seguinte, então agir de uma forma certa, que eu tô te dando essa chance, certo? Nós trabalha com papel também. Nós não trabalha nem esturquindo os outros e nem pegando os outros, não. Nós quer o que é dos outros. Então, eu acho vocês em qualquer lugar, entendeu? Então é só isso que eu quero saber. Se você quer resolver, eu não quero. Esses áudios são de uma pessoa contratada por Ivan para realizar as cobranças. A extorsão era praticada em benefício do próprio funcionário da empresa, então ex-funcionário da empresa, o contador. O contador foi preso em Caldas Novas, junto de um comparsa. Eles vão responder pelo crime de extorsão e podem ficar até 10 anos presos. A polícia ainda tenta chegar a outras pessoas que participaram da ação criminosa. Elas vão responder criminalmente assim que identificadas, qualificadas. Devem, inclusive, ser indiciadas pelo mesmo crime de extorsão.